Oi turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, em casa, se cuidando, lavando as mãos, passando álcool em gel, nos pedidos do dia livre, então sair, se for pedido sair toda hora, passo álcool em gel, não esquece, lava as mãos, usa máscara, certo? Bom dia, boa tarde, ou boa noite, dependendo do que a gente esteja assistindo esse vídeo. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Nas últimas aulas a gente veio falando sobre a classificação periódica dos elementos químicos. Então a gente viu lá que os elementos químicos ao longo da história, eles eram representados de formas diversas, com símbolos diversos, na Grécia Antiga, no período da Idade Média, então ouro, apatras, tinham suas próprias simbologias, em cada período ela tinha uma sua simbologia, que representava aqueles eternos elementos químicos, que às vezes eram valorados, recebiam valor de acordo com sua preciosidade, e que isso ia variando, isso variava de sociedade para sociedade, de tempo histórico para tempo histórico. Então, o que se convencionou na medida que as ciências foram avançando, as ciências naturais, e principalmente desde o surgimento da criação da química, enquanto a área científica, vocês podem, para não se deve ter estudado, ou vão estudar em filosofia, que parte das ciências foram sendo derivadas ao longo do tempo, foram sendo subdivididas, e essas noções de química, biologia e física, elas são mais recentes na história, não mais recentes agora, mas mais recentes na história, 200, 300 anos, e por parte das ciências, ainda quando parte desse cientista, eles se denominavam naturalistas, então os cientistas da natureza, e ainda não se tinha essas subdivisões, biologia, física, e dentro de cada ciência dessa, a gente tem outra série de subdivisões, de acordo com o foco do estudo de cada cientista, sua área de pesquisa em específico, mas importa desfaventar que os elementos químicos, eles foram sendo descobertos, identificados, suas propriedades descritas ao longo da história, mas é mais recente na história, principalmente quando a gente leva em consideração, desde que os elementos químicos, as substâncias químicas, as moléculas, elas vêm sendo estudadas, é mais recente um processo de padronização e classificação desses elementos químicos, então a gente viu lá a iniciativa do Mendeleev, o Ruslan, que foi lá classificando os elementos químicos, em ordem crescente de massa atômica, então ele foi fazendo essa apanhada de todos os elementos químicos que já tinham sido descritos pela ciência, e foi o primeiro a iniciar essa organização, que a gente chama de uma organização periódica dos elementos químicos, ou a tabela periódica dos elementos químicos, e com o passar do tempo veio um cientista, o Ruslan, que ele aprimorou isso principalmente no desenvolvimento do conceito do Pureira, do número atômico, que determinava o número de prótons, então ele percebeu que existe uma tendência aos átomos dos elementos químicos, a gente ter um aumento crescente de número de prótons nos núcleos dos elementos químicos, então ele percebeu que os principais fatores que variavam no número atômico, que variavam nos átomos, que diferiam um átomo do outro, seria um dos principais fatores do número de prótons em seu núcleo, que determinava o número atômico, e aí ele ajustou a classificação periódica do Mendler e fazendo a ordem crescente do número atômico dos elementos químicos, que seria uma classificação que seria mais apropriada, mais, como se dizer, mais correta no sentido, em sua especificidade, então a gente vê que lá começa do 1, aí vai lá até o 118, então a gente não vai seguindo esse crescimento, hidrogênio, 1 prótons, 1 L, 2 prótons, a gente vai subindo o número crescente, sempre 3, 4, e que como a gente mostrei para vocês na tabela periódica das aulas passadas, existem alguns valores de massa atômica, por exemplo, que não são exatos, e existem alguns elementos químicos, por exemplo, que na ordem da tabela periódica, todo o número cresce de número atômico, se comparar com a massa atômica, eles estariam em posições diferentes, porque a massa, lembrar que a massa é a relação de número de núcleos de prótons, ela tiraria essa ordem do número atômico, então o número atômico foi a forma que ela é mais precisa, na verdade, não é mais certa, mas é a mais precisa para classificar os elementos químicos e ordenar eles na tabela periódica, beleza? E aí a gente viu que na tabela periódica, os elementos químicos, eles estão agrupados de acordo com suas semelhanças, as semelhanças e suas propriedades, né? Então foram dados os metais, dos ametais, eu chamo de não metais, né? E os gases novos, e separado lá o hidrogênio, né? Porque o hidrogênio, ele não está em nenhum desses 3 grupos que eu vou considerar, lembra que existem aqueles metais de transição, os semimetais, mas a gente não vai trabalhar com eles aqui no ano, né? Então a gente tem que curir parte deles como não metais e parte deles como metais, beleza? Como vocês vão ver, como está separado no livro de vocês, vocês já devem ter observado nas leituras do livro que eu inventei para vocês fazerem, né? Essas outras classificações mais específicas a gente guarda para o ensino médio, quando vocês chegarem no primeiro ano, vocês vão ver mais detalhes da leitura. O importante da gente aqui é o quê? Aprender a ler a tabela periódica e conseguir achar os elementos químicos e saber quais são as propriedades dele, né? Então a gente liga o hidrogênio, ele não se agrupa em nenhum desses elementos, ele não se agrupa em nenhum desses grupos, porque ele tem características de metais, de não metais, né? Então ele fica separado. A gente liga os metais, né? Sólidos em temperatura ambiente, com excesso do mercúrio, bons condutores de calor e eletricidade, são ductos, ou seja, tem ductibilidade, né? Facilidade de tornar frios, maleabilidade, né? E a gente vê que os não metais não tem essas propriedades, né? Ou seja, não tem o brilho metálico que os metais têm, não são bons condutores de calor e de eletricidade, essas representatividades de estados físicos diferentes no temperatura ambiente, ou seja, a mística com graus Celsius, ok? Não são, não tem ductibilidade, não tem, não são maleáveis, ou seja, não apresentam maleabilidade, então são o inverso deles. E a gente vê lá que os gás nobres, eles só precisam gás nobres porque eles são elementos químicos que são raros na natureza, né? E também porque eles não se combinam com outros elementos químicos, nem com eles mesmos. Ou seja, são elementos que não se combinam. A gente vê os demais elementos químicos da tabela periódica, a gente encontra eles na natureza combinados ou com eles mesmos ou com outros elementos químicos. Por exemplo, o gás de oxigênio, o O2, então são dois átomos de oxigênio que se ligam para formar essa substância. A água, o H2O, são dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio para formar a água e aí por aí vai. Os gás de nobres, eles não fazem essas combinações. Essas combinações é o que a gente chama de ligações químicas, certo? Então, os gás de nobres, eles têm essa classificação deles em separado justamente porque eles não realizam ligações químicas. Eles são considerados átomos estáveis, certo? Então, eles não precisam se ligar quimicamente. Ou seja, eles não precisam se combinar com outros elementos químicos para buscar sua estabilidade. Eles por si só são estáveis. Esses demais elementos químicos da tabela periódica, todos os outros elementos químicos que não são gás de nobres, eles incluem também o nitrogênio, eles são considerados elementos químicos instáveis. Então, para eles serem instáveis, não estáveis, eles são instáveis, eles precisam se combinar com outros átomos dos elementos químicos ou com outros átomos dele mesmo, para eles buscarem a estabilidade. Então, os gás de nobres, eles não precisam fazer isso. Mas, professor, como é que a gente consegue... Tá, eu entendi que só os gás de nobres são estáveis e todos os demais não são. Mas o que é que a gente leva para considerar que o elemento químico é estável ou ele é instável. O que que diferencia isso? A gente consegue saber se o elemento químico é estável ou instável a partir da distribuição eletrônica do elemento químico. O que que é a distribuição eletrônica do elemento químico? É a distribuição dos elétrons daquele átomo nas camadas eletrônica. Então, lembra lá aquelas camadas. A camada K, L, N, N, O, P, Q, que foi desenvolvida lá, foi descoberto pelo Bohr lá atrás. A gente estudou, estudou os modelos atômicos, né? Então, o Bohr percebeu que a eletrônica era formada por várias camadas energéticas, que tinha níveis crescentes de energia e os elétrons se distribuíram nessas camadas. Então, dependendo da quantidade de elétrons e a quantidade de camadas eletrônicas que um átomo tem, seus elétrons vão se distribuir de formas diferentes nessas camadas eletrônicas. Cada camada eletrônica, ela suporta o número máximo de elétrons, certo? Então, cada camada eletrônica ela não tem, ela não consegue comportar, ou seja, ter na sua, em cada dessas camadas, o mesmo número de elétrons. O que eu quero dizer com isso é o quê? A distribuição dos elétrons nessas camadas, ela é uma distribuição homogênea, certo? Cada camada ela suporta o número máximo de elétrons. Quando aquela camada chega no número máximo de elétrons, se aquele átomo daquele elemento químico, ele ainda tiver elétrons para se distribuir, eles vão sendo distribuídos nas camadas seguintes, certo? Então, lembrem lá que data da período que a gente tem os períodos, os períodos da tabula periódica, que são as linhas horizontais, né? E a gente viu lá que cada período ele representa quantas camadas eletrônicas tem o elemento químico, um determinado elemento químico, certo? Então, um elemento químico que está no primeiro período, ele tem uma camada eletrônica, que é só a camada K. Um elemento químico que está no quarto período, todos os elementos que estão no quarto período, eles vão apresentar quatro camadas eletrônicas. Então, a K, a L, a N e a N, certo? Então, lembre lá que os períodos representam o número total de camadas eletrônicas que um átomo apresenta em sua eletrosfera, certo? Não é o número de elétrons, é o número de camadas. Quantas camadas tem na eletrosfera? Lembre que vai lá de 1 até 7. Então, quem está no primeiro período só tem uma camada, quem está no segundo tem duas, quem está no terceiro período tem três, e por aí vai. E a gente viu também lá as famílias, que são as colunas ou as linhas verticais da tabela periódica, né? Então, elas vão estar colocando elementos que têm características semelhantes também, né? E algumas famílias vão representar também quantos elétrons aqueles átomos têm na sua camada de valência. O que é a camada de valência? A última camada é eletrônica, ou seja, um elemento do quinto período, ou seja, tem cinco camadas eletrônicas. A camada de valência dele é a quinta camada. Então, ela tem a primeira, a K, L, N, N, O. A, O é a camada de valência deles, e é a última camada eletrônica. Então, algumas famílias, a família 1, 2, da 11, a 18, ela mostra quantos elétrons têm na última camada. Ela não é a quantidade de elétrons, só na outra, né? Então, quem está na família 1, que é a família de hidrogênio, todo mundo está na família 1, em sua última camada tem 1 elétron. Quem está na família 2, que em sua camada, em sua última camada tem 2 elétrons. Quem está na família 17, em sua última camada tem 7 elétrons, certo? Aí, lembra lá daquela faixinha lá da família 3 até a família 10, aí essa regra não vale, aí tem que fazer o que a gente vai aprender hoje e na próxima aula também, que é fazer a distribuição eletrônica dos elétrons. Ou seja, como é que os elétrons se distribuem nessas diversas camadas. Então, vamos ver um pouquinho aqui como é que a gente faz essa resolução da distribuição eletrônica. Então, aqui eu tenho um trazendo aqui para vocês, podem observar aqui em cima, todas as camadas eletrônicas, certo? Então, aqui lá do nível 1 ao 7, as camadas K, L, N, O, P, T e o número máximo de elétrons que cada camada suporta. Ou seja, cada camada eletrônica, ela pode ter no máximo quantos elétrons. Então, por exemplo, a camada K, ela pode ter no máximo dois elétrons. Ou seja, ela pode ter um elétron ou dois elétrons. Ela pode ter três elétrons? Não, ela não pode ter três elétrons. Ela no máximo pode ter dois elétrons. Ou seja, é o número máximo de elétrons que essa camada, ela suporta, certo? Então, por exemplo, a camada K suporta no máximo dois elétrons. A camada L suporta no máximo oito elétrons. É no máximo, certo? Ela pode ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, no máximo oito. A camada L tem no máximo, ocupa nela, no máximo oito elétrons. A camada M tem quantos? No máximo dezoito. Então, pode ter de uma a dezoito, certo? A camada N, no máximo treinta e dois elétrons. A camada A, também no máximo treinta e dois elétrons. A camada P, no máximo dezoito elétrons. E a camada Q, que é a última camada, daqueles elementos que estão no certo no período, ela pode ter no máximo oito elétrons na sua camada. Esses valores aí você tem que lembrar, certo? Esses valores aí, esse esqueminha aí, isso aí você tem que lembrar, para poder fazer a distribuição eletrônica dos elétrons. Ou seja, para saber como os elétrons se distribuem nas camadas eletrônicas. Professor, para que eu preciso saber aqui em química, fazer a distribuição eletrônica? Porque a gente está entrando no próximo assunto que se chama as ligações químicas. Ou seja, porque a água, a molécula da água é o H2O. Porque tem dois hidrogênios ligados ao oxigênio. Como é que eu sei? Porque não é de outra forma. Porque não é só um hidrogênio e um oxigênio. Porque são dois hidrogênios e um oxigênio. Então, para a gente saber como é que é as substâncias que formam suas moléculas. Ou seja, como a gente forma as moléculas H2O, O2, CO2, a gente precisa entender como é que os elétrons eles se distribuem nas suas camadas, certo? Porque a partir do conhecimento da instabilidade dos átomos, dos elementos químicos, a gente vai conseguir prever como esses elementos químicos podem se combinar para formar substâncias moléculas diferentes, certo? Então, é fundamental saber a distribuição eletrônica para a gente poder fazer as ligações químicas. Então, eu estou indo aqui bem devagarzinho para a gente entender como fazer a distribuição eletrônica, porque a gente vai utilizar isso em boa parte dos próximos assuntos que vêm. Então, se vocês não tiverem a se apropriar desse conhecimento da distribuição eletrônica, vocês não vão conseguir entender os próximos assuntos. Então, é por isso que eu vou mostrar aqui bem devagarzinho nessa aula. E na próxima aula, eu vou mostrar uma outra forma que eu não estou falando no livro de vocês, mas como esse ano aumentou o número de diáloga de química do ano, não vai dar para falar sobre isso, né? Que é o diagrama de Pauling, que é uma outra forma diferente dessa aqui que eu vou mostrar para vocês, que dá para a gente aprender a distribuição. Mas isso é spoiler da próxima videoaula, certo? Então, essa tabelinha aqui, vocês precisam lembrar. Então, vocês têm que saber que na camada K, tem suporte dos elétrons, na L8, na N18, na N32, na O32, na P18, na Q18. Isso é você que tem que lembrar. Então, na hora de fazer a prova e fazer um exercício, a primeira coisa que vocês anotam na prova é isso. Bota lá, se a Masca, L, 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 P, Q, aí eu bota 2, 8, 18, 8. E aí vocês já vão acompanhando para L e fazendo as resoluções das questões. Isso aí a gente tem que lembrar, não tem o que fazer. Tem que lembrar dessa... desses valores aí, certo? Então, um elemento químico está na camada 5, no período 5, desculpa, no quinto período, na tabela periódica, ele vai ter a camada K, L, N, N, O, certo? Ele vai ter até O. Então, ele vai ter elétrons na camada K, na L, na N, na N, até O. Na última camada, obrigatoriamente, tem que ter os certeiros elétrons? Não, necessariamente não precisa ter os certeiros elétrons. Professor, estou simulando vocês. Bota um exemplo aí. Então, vamos ver aqui um exemplozinho. Então, deixei aqui lá do lado, ali, lá na ponta esquerda está a mecanismo na tabela da imagem anterior, quantos elétrons cabem no máximo em cada camada 3. Então, peguei aqui o exemplo do sódio. O sódio tem número atômico 11, né? Então, o z do sódio, o z não é elemento químico, certo? Z é, lembro lá que z é número atômico. Então, o sódio, ele tem número atômico 11. Vocês lembram lá que os átomos que são nêutrons, eles apresentam o mesmo número de elétrons que o número de prótons. Se ele tem 11 prótons, quantos elétrons ele tem? Ele tem 11 elétrons. Isso aí vocês têm que lembrar, certo? Ele foi lá atrás do começo do ano. Então, se eles tem 11 prótons, eles têm 11 elétrons. Ou seja, os átomos de nêutrons, o número atômico, ou seja, o número de prótons, vai ser igual ao número de elétrons. Então, se o sódio, ele tem 11, o número atômico 11, ou seja, ele tem 11 prótons, ele vai ter quantos elétrons? Também 11, certo? Então, vocês sabem o número atômico, do elemento químico, você sabe quantos elétrons ele tem. Então, o hidrogênio, ele tem um... o hidrogênio tem número atômico 1, ele tem 1 elétron. O L, ele tem 2 prótons, ele tem 2 elétrons. E aí por aí vai. Então, se o sódio tem 11 prótons, ele tem 11 elétrons. Então, como é que eu vou fazer a distribuição deles? Então, eu tenho 11 elétrons para distribuir nas câmaras eletrônicas aí. Certo? Nas minhas câmaras eletrônicas. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, se eu tenho 11 elétrons. Então, na camada K, a camada K, a bicicleta L, ela pode, ela suporta no máximo 2 elétrons. Então, eu não posso na camada K colocar os 11 elétrons. Quantos elétrons eu posso colocar na camada K? 2 elétrons. Então, eu vou lá e coloquei na camada K. Então, a distribuição eletrônica do sódio, na camada K, ele tem 2 elétrons. Certo? A camada L, suporta no máximo quantos elétrons? 8 elétrons. Certo? Então, ele tem 11. Eu já coloquei 12. Então, sobraram 9 elétrons. Só que na camada L, só cabem 8 elétrons. Então, eu não posso colocar os 9 que faltam. Então, na camada L, eu vou colocar 8 elétrons. Então, ali, quando eu somar ali, 8 mais 2, 10 elétrons. Então, vai tentar estar sobrando 1 elétron, porque ele tem 11 elétrons. Então, na camada M, eu vou lá e coloco, vou lá e coloco mais 1 elétron. Então, está aí a distribuição eletrônica do sódio. Então, ele tem na camada K, 12 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. E na camada M, ele tem 1 elétron. Aí, eu já consigo saber, com certeza, eu vou falar dessa distribuição eletrônica, eu já sei que ele está em qual período da tabula periódica? Eu sei que se ele tem 3 camadas eletrônicas, eu sei que ele está no período 3. Se eu falasse agora, encontro-os o sódio da tabula periódica. A partir da distribuição eletrônica dele. Então, de tal 3 camadas, eu só ia olhar lá no período 3. Então, eu ia olhar, contar lá as linhas horizontais, 1, 2, 3, na terceira, eu ia passar o olho e achar o sódio. E achar logo que ele estava indo no começo do terceiro período. Certo? O professor, e as outras camadas? Ele não tem as outras camadas. Não tem os átomos, ele não vai ter camadas vazias. Certo? Então, no caso do sódio, ele tem 3 camadas e está aí a distribuição eletrônica dele. Bem fácil, né? Vamos ver outro exemplozinho. Vamos ver o exemplo do cloro. O cloro tem 17 prótons, número eletrônico 17. Se ele tem número eletrônico 17, quantos elétrons ele tem? Ele também terá 17 elétrons, né? Então, vamos lá fazer a distribuição eletrônica dele. Posso colocar os 17 elétrons na camada K? Não posso colocar os 17 elétrons na camada K, porque ela suporta no máximo 2 elétrons. Então, quantos elétrons ele tem na camada K? 2. A camada L? Na camada L, no máximo 8. Então, está lá que ele tem 8 elétrons na camada L. Então, se eu chamar ali 8 mais 2, 10. Ainda faltam 7 elétrons. A camada M, ela já suporta até 18 elétrons. Só que não falta, precisa de mais quanto? 7. Então, nesse caso aí, eu estou aqui para a distribuição eletrônica dele aqui, 17. 2 elétrons na camada K, mais 8 na camada L, mais 7 na camada M. Então, 2 mais 8, 10. Mais 7, 17. Está aí a distribuição eletrônica do cloro, certo? Então, eu também sei que ele tem lá 3 camadas das eletrônicas. Então, eu sei que o cloro, ele está no mesmo período do sol, né? Então, se eu for procurar ele lá, eu vou encontrar ele na mesma, no mesmo período, na terceira linha horizontal, certo? Então, a distribuição eletrônica do cloro. Fácil, bem tranquilo, né? Vamos complicar só um pouquinho. Vocês podem exercitar, mas se vocês for passar, eu vou passar exercício da distribuição eletrônica, certo? Assim, desse mais simpleszinho. E aí, vocês vão fazendo, certo? Estou trazendo alguns exemplos aqui para vocês. Vamos trazer aqui o exemplo do ferro. O ferro, ele tem 26, no maratômico 26, já está aqui a distribuição eletrônica 2. Então, eu fiz aquela distribuição dele. Não posso botar os 26 na camada K, porque ela só cabe 12. Então, 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e a camada M, ela suporta, no máximo, 18 elétrons. Então, para completar 26, faltam 16. Então, teoricamente, a gente está certo. Então, 2 mais 8 mais 16, 26 elétrons. Então, como a camada M, ela suporta 18 e faltava 16 elétrons. E aí, só tinha mais 16 elétrons. Então, em tese, estaria certa essa distribuição eletrônica. Mas, aí vem uma regrinha que vocês precisam saber para a distribuição eletrônica. Essa regrinha aqui é que a gente chama da regra do orquiteto. O que é que é a regra do orquiteto? A regra do orquiteto, ela diz o quê? Que na camada de valência, ou seja, na última camada eletrônica de um átomo, ou seja, na última camada de um átomo, ele pode ter, no máximo, 8 elétrons. Então, isso a gente chama de regra do orquiteto. O que é a regra do orquiteto? A regra do orquiteto é a regra do orquiteto. Na camada de valência, a gente pode ter, no máximo, 8 elétrons. Então, no máximo, na última camada. As outras, a gente pode ter distribuição máxima. Mas, quando a gente chegar na última camada, a gente só pode ter, no máximo, 8 elétrons. Nesse caso aqui, na camada de valência do ferro, quantos elétrons a gente tem? A gente tem 16 elétrons. Está obedecido a regra do orquiteto? Não está obedecido a regra do orquiteto. Porque a regra do orquiteto determina que a gente pode ter, no máximo, no máximo, certo? Então, a gente pode ter, na última camada, a gente pode ter um elétron, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a gente pode ter de um a oito. Mas, não pode passar de outro. Então, quando eu fizer aquele distribuição elétron do orquiteto, eu vi lá que na minha camada M, que seria a última camada elétron do orquiteto, eu tenho 16 elétrons. Isso desobedece a regra do orquiteto. Então, a gente não pode ter, em uma distribuição eletrônica, na última camada, mais de oito elétrons. É na última, certo? Então, na L pode ter 18. Se eu voltar aqui, se eu olhar aqui, que no cloro, na última camada tem quantos elementos? Sete, certo? Então, menos de oito, certo? Não tem problema. Mas, aqui não. Como aqui tem 16, desobedece a regra do orquiteto. Ou seja, 16 é muito maior que hoje. Não pode ter nove, nem dez, nem onze, nem treinta e dois elétrons na última camada, certo? Se não for a última camada, ok. Pode ter 18, pode ter treinta e dois. Se não for a última, pode ter oito. Mas, a última tem que ser, no máximo, oito. Então, nesse caso aqui, como o ferro apresentou aqui dezesseis elétrons na nossa última camada, então, o que a gente faz? A gente passa dois elétrons para a camada seguinte, certo? Então, a distribuição elétron elétron do ferro, ela se modifica devido a regra do orquiteto. Então, nesse caso, o ferro, ele vai ter, na camada K, dois elétrons, na camada L, oito elétrons, na camada N, que ele teria dezesseis. Ele fica com quatorze e passa dois para a camada da frente, para a camada N. Então, essa é a distribuição eletrônica correta do ferro. Camada K, dois, na L, oito, na N, quatorze e na N, doze, certo? Então, toda vez que vocês fizerem a distribuição eletrônica de um elemento químico, em que o número, quando chegar na última camada eletrônica, se tiver mais de oito elétrons, o que a gente faz? A gente passa dois elétrons, tem algumas exceções, mas eu não vou colocar essas exceções para uma nota para você, agora. Mas o que é que vocês fazem, via de regra, vocês passam dois elétrons para a frente, certo? Então, essa é a distribuição eletrônica do ferro. Beleza? Então, não essa aqui, anterior, dezesseis. O nove, essa regra do orquiteto, o que eu faço? Passo dois elétrons para a camada seguinte. Então, a distribuição deve ficar dois, oito, quatro, quinze, duas, certo? Professor, mas por que passar dois, por que não passar um? Quando eu mostrar na próxima vídeo-aula o diagrama de Paulo, aí vocês vão entender por que, no caso, aqui, eu estou passando dois, certo? Mas aí, eu deixo isso para a próxima vídeo-aula para não confundir muito vocês. Mas o que eu vou cobrar, fazendo dessa forma aqui, vai dar para fazer, você pode fazer dessa forma. Na próxima aula eu vou mostrar esse diagrama de Pauling que pode algumas pessoas acharem mais fácil fazer a distribuição por isso. Então, vocês vão utilizar o diagrama de Pauling, que vai ser da próxima aula de aula, ou fazer dessa forma aqui, certo? Das duas formas vocês vão conseguir fazer. Eu não vou colocar, vou evitar ao máximo colocar as distribuições mais complicadas, que vão gerar mais dúvidas, né? As exceções dessa regra aqui dos dois para frente, porque senão ele vai empolgar de aula, ou seja, o que vocês precisam saber é esse daqui, certo? O diagrama de Pauling para quem achar mais fácil utilizar ele, quem aprende diagrama de Pauling consegue fazer qualquer distribuição de olhos fechados, certo? Mas tem essa forma aqui que dá para vocês utilizar ele também, beleza? Deu para entender isso? Espero que vocês tenham conseguido entender. Vocês tem que entender isso aí, isso é distribuição eletrônica, vocês tem que saber, senão vocês não vão entender nada das aulas que vão ver depois, dos assuntos seguintes, né? Outra coisinha aqui é que mostra porque os gases de nobre são elementos químicos estáveis, ou seja, porque eles são estáveis. Eles são estáveis porque a sua distribuição natural, ela obedece naturalmente a regra do octeto, ou seja, eles sempre conseguem ter, na sua camada de valência, oito elétrons. Isso significa dizer o quê? Que em sua distribuição eletrônica, eles sempre vão ter oito elétrons na última camada, ou seja, todo elemento químico que em sua distribuição eletrônica, em sua camada de valência, ele tem oito elétrons, ele é considerado um elemento estável. Os únicos elementos que seguem essa regra naturalmente são os gases nobres, né? Por isso que eles não precisam se combinar com outros elementos químicos para conseguir estabilidade, porque naturalmente eles são estáveis, ou seja, em sua camada de valência, eles têm, ou seja, na última camada deles, eles têm oito elétrons, com exceção do hélio. Por que com exceção do hélio? Porque o hélio está lá no primeiro período da tabela periódica, ou seja, ele só tem uma camada eletrônica. Então, como ele só tem a camada K e a camada K só suporta no máximo dois elétrons, então ele não teria como ter oito, né? Então, o hélio é estável com dois elétrons. Tirando o hélio, vocês podem ver aqui em cima, todos os outros vão ter em sua última camada quantos elétrons? Oito. Então, o neônio tem lá, o neônio tem número atômico dez, então ele tem dez elétrons. Então, ele tem dois elétrons na camada K, oito elétrons na camada Hélio, olha lá, oito elétrons na última camada, elemento estável. Argônio, mesma coisa, tem número atômico dezoito, pode distribuir a sua eletrônica dele, dois elétrons na camada K, oito elétrons na camada L, oito elétrons na última camada ainda. Na última camada, a camada de valência, ele tem oito elétrons, ele é estável. Só é um elemento instável aqueles que não tem oito elétrons na última camada. Então, vocês podem ver aqui a distribuição eletrônica de todos os gases nobres e veja que a última camada de todos eles tem quantos elétrons? Oito. Então, eles são estáveis. Todos os outros elementos que usam a tabula periódica vão ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete no máximo elétrons na última camada. Por isso que todos eles são estáveis e por isso que todos eles precisam se ligar a outros elementos químicos para buscar a estabilidade e fazer suas ligações químicas, certo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender essa aula de distribuição eletrônica. Na próxima aula, como eu falei, vou mostrar também outra forma de fazer a distribuição eletrônica, certo? E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não entenderam, se vocês precisarem de mais exemplos, se vocês ficarem com dúvida, me mandem as dúvidas pelo e-mail, meu e-mail que eu deixo aqui no final do vídeo, ou entre em contato comigo pelo meu Instagram, que eu também deixo aqui no final do vídeo. E vocês também podem entrar em contato pelo e-mail da plataforma da escola, vocês mandam o e-mail e assim que o Luciano recebe, ele já me caminha diretamente esse e-mail, certo? Então, fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima videoaula.